Esses três carros foram apreendidos pela polícia civil, inclusive esse aqui está comprovado, é um carro furtado que o homem que acabou sendo preso estava o conduzindo. Essa caminhonete, ela está sem motor, inclusive também está apreendida. Esse carro aqui, o que chama a atenção é a numeração de chassi. Antônio, vem aqui para a gente conferir, olha só, a numeração de chassi está cortada. A polícia segue investigando o caso e o delegado responsável pela operação está aqui para bater um papo exclusivo com a gente sobre esse caso. Doutor, até o momento, o que está comprovado é que aquele primeiro veículo realmente é um veículo furtado. Sim, então, o primeiro veículo foi confirmado mesmo, através de consulta pelo sistema, que ele foi furtado numa cidade de Minas Gerais no ano de 2017. E esses outros dois veículos, ainda não se sabe a origem deles? É, os dois veículos, eles estavam no local, no terreno baldio. Então, chamou a nossa atenção, tendo em vista que os dois estão sem as pés, igual vocês podem ver, desmontados. E esse último veículo com o chassi cortado não deu para identificar até o momento. O outro veículo a gente vai verificar através da experiência e realmente ele está adulterado também. Tudo indica que esse homem que foi preso, ele realmente estava com esses dois carros? Ele vai responder por receptação? Isso, ele foi preso e autuado por receptação, tendo em vista que ele estava conduzindo o veículo furtado. E a gente vai apurar a responsabilidade dele com relação aos demais veículos, né? A adulteração dos outros veículos. No momento da prisão, ele falou o que para vocês? Ele deu algumas respostas evasivas. Primeiro disse que era o empregador dele, de um referido nome e posteriormente ele mudou o nome. Então, a gente não conseguiu comprovar mesmo quem seria o que mandou ele com o carro para lá ou se ele for por conta própria deixar esse carro lá para fazer o desmanche posteriormente. Tá bom, doutor. Muito obrigado pelas palavras. Eu quero só mostrar aqui, vem cá comigo, Antônio Celso. Olha a situação desse carro aqui, totalmente desmontado, com os pneus que inclusive não são deles, a porta. Olha a situação desse veículo. Chegando mais um pouquinho aqui, o motor está no chão. Dessa forma que esse carro foi encontrado pela polícia.